Tem gente boa no mundo, só um dia a gente vê Foi vendo que eu conheci, agora acabei de crer Tenho mais de vinte anos, viajei muito pra saber Tenho sofrido demais, nesta vida ver rapaz Mas ainda sou capaz, com a viola a vencer Na porta da minha casa, bate em palma toda hora Pessoas que querem ouvir uns punteados de viola O meu povo sempre adora, quando vem outros de fora Admira o jeito meu, todos são amigos meus Eles pedem sempre adeus, pra mim alcançar a glória Eu agora vou dizer, sem orgulho e com franqueza Tenho modas preparada, escrita por natureza Os violeiros estão pedindo, me arrumem por gentileza Isto me deixa contente, eu falo sinceramente Estou indo para frente Com as modas sertaneja Na capital da viola, onde eu fiquei conhecendo Um sertanejo de fama, todo mundo está dizendo O seu nome é Plínio Alves O que muita força está fazendo Comprou um carrão de luxo, pra visitar os violeiros Obrigado acompanheiro Eu estou lhe agradecendo Amém.